MÚSICA 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 É procurar coisas de camping pro Gustavo, que agora ele tá no escoteiro, né? E ele já fez a promessa no próximo ano do final do ano. E esse ano ele vai começar a participar dos acampamentos no escoteiro, né? E a gente tá indo agora pra ver esse material que ele vai precisar ali. Um saco de dormir, uma mochila ali apropriada, né? Então a gente vai dar um tour aqui pelo centro da nossa cidade. Pra ver o que a gente encontra, né? Pra ver se a gente vai acabar comprando aqui ou vai acabar comprando pela internet. Né? Tô um pouco em dúvida de comprar pela internet porque é um material que eu não conheço. Então, né? Às vezes você compra ali pela internet e acaba não comprando uma coisa legal, né? Sei lá. E também tô um pouco em dúvida pela mochila, né? Porque o Gustavo já tá ali com seus 12 anos, mas ele não tem uma estatura, assim, muito grande, né? Então tem um pouco de receio de comprar essa mochila muito grande e ficar ruim ali pra ele. Então, por isso a gente decidiu olhar aqui nas lojas aqui da cidade mesmo, né? Então a gente tá indo. Assim que a gente estiver olhando as coisas, a gente vai voltar a mostrar pra vocês. MÚSICA Fomos ali na primeira loja que a gente achou que podia ter, mas não tinha. Então aí a moça ali da loja indicou pra gente uma outra que é provável que tem. Então vamos ali. MÚSICA MÚSICA Aí, gente, achamos umas coisas muito legal, uma loja muito legal. Muito, 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 muito legal mesmo. É chamada Super Pesca, aqui no centro da cidade. O Gustavo conseguiu achar umas coisas que ele precisava. Mostra aí a lanterna, Gustavo. Lanterna. Ó, é 3 em vez de iluminação, resistente à água, bateria recorregada. Bem legal, ela tem zoom. Tem um recorregador. Show de bola. É a bússola também, ele conseguiu achar aqui, do jeito que ele queria. E achamos também a mochila. Muito linda a mochilona. Bem legal. Põe nas costas aí, Gustavo, pra nós ver. Avaliamos bem a mochila, colocamos, fechamos os cintos, porque rola trilha, né, rola bastante coisa. Então ele precisa estar bem, uma coisa que seja bem confortável. E essa mochila é bem legal. Dá uma viradinha aí. Tem que ajustar melhor ali no ombro, a mochila tá com enchimento. Essa aí tem que ajustar melhor. Vira mais devagar, modelo. Olha aí, ó. Show de bola, né? Então encontramos o que a gente queria. A loja, mais uma vez falando, é uma loja bem legal. A gente ficou bem... Nossa, tem muita coisa. Loja bem completa aí, em pesca, camping. Bem legal mesmo. Do lado de lá tem mais um... 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 Um compartimento ali, com bastante coisa. O Gustavo ficou achando muito legal aqui, a... Essas armas aqui, da... De brincar. Muito legal, né? Uma loja bem completa e a gente conseguiu encontrar as coisas que a gente queria. Música 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 A CIDADE NO BRASIL